Eu Te Amo Como Eu Nunca Amei Alguém Meu Desejo É Mais De Te Amar Eu Jamais Te Esquecerei De Quem Eu Sou De Onde Vim Eu Só Quero Que As Pessoas Vejam O Senhor Em Mim Eu Te Amo Eu Te Amo Oh Meu Senhor Eu Te Amo Eu Te Amo Oh Meu Senhor Como Eu Nunca Amei Alguém Meu desejo é mais de ti, eu jamais esquecerei, do que passei, do que senti, que não viva eu, mas tu em mim. Pouco me importa o que digam, pois contigo eu sou feliz, pouco me importa o que façam, não vão me separar de ti, eu jamais esquecerei, do teu amor por mim. Eu te amo, eu te amo, ó meu Senhor, eu te amo, eu te amo, ó meu Senhor. Como eu nunca amei alguém, meu desejo é mais de ti, eu jamais esquecerei, do que passei, do que senti, que não viva eu, mas tu em mim. Pouco me importa o que digam, pois contigo eu sou feliz, pouco me importa o que façam, não vão me separar de ti, Eu jamais esquecerei, do teu amor por mim, eu jamais esquecerei, do teu amor. Pouco me importa o que digam, pois contigo eu sou feliz, pouco me importa o que façam, não vão me separar de ti, Eu jamais esquecerei, eu jamais esquecerei, do teu amor por mim. Eu jamais esquecerei, do teu amor. Do teu amor, eu jamais esquecerei, do teu amor. Do teu amor, eu jamais esquecerei, do teu amor. Do teu amor, eu jamais esquecerei, do teu amor. Do teu amor, eu jamais esquecerei, do teu amor. Do teu amor, eu jamais esquecerei, do teu amor. Do teu amor, eu jamais esquecerei, do teu amor. Do teu amor, eu jamais esquecerei, do teu amor. Do teu amor, eu jamais esquecerei, do teu amor. Do teu amor, eu jamais esquecerei, do teu amor. Obrigado.